E aí, meus queridos do canal Angela Drula Receitas. Vamos lá para mais uma receitinha maravilhosa? Anotem todos os ingredientes aí, hein, gente? Que é bem facinho. E aproveitando, quem não é inscrito no canal, já vai aqui embaixo, se inscreve e deixa aquele like para mim, hein? Ative sempre o sininho para não perder nenhuma receitinha. E vamos lá para a nossa receita. Vamos lá, então, meus queridos, a nossa rabanada. A gente vai precisar para essa receitinha, pão amanhecido, gente, pode ser tipo francês, o que vocês tiverem aí na casa de vocês, que sobrou, tá? Óleo para fritar, 500 ml de leite, açúcar e canela, meia latinha de leite condensado, três ovos e essência de baunilha. A essência de baunilha é opcional, tá, gente? Se vocês não tiverem, faz sem. O próximo passo agora é pegar a essência de baunilha, meia colherinha de chá, tá, gente? Ó, vou colocar aqui no leite, para saborizar esse leite. Vamos colocar também no leite o leite condensado. Vamos colocar aqui, para esse leite ficar com gostinho bem gostoso. Aqui é só misturar, ó, bem o leite com o leite condensado e a baunilha. Os nossos ovos a gente vai pegar e vai bater, ó, deixar bem batidinho. E nessa fase aqui, gente, vocês já vão colocar o óleo para esquentar, que a gente vai precisar do óleo na panela bem quente. Vou explicar para vocês como que faz o processo aqui, ó. Vocês vão passar bem rapidinho no leite, ó, não pode deixar ali sugando o leite, tá? E já vem aqui e passa rapidinho no ovo e daqui vocês já jogam na gordura quente, tá? Vamos lá no fogão, então. Meu óleo aqui já está quente. Coloquei nessa panela alta, tá, gente? Mas vocês podem estar colocando na frigideira de gosto de vocês, se vocês gostam de fritar. Vamos pegar o pão, então. Vamos passar rapidamente no leite, rapidamente nos ovos e já colocar para fritar, ó. E vamos colocando aqui, ó. Rapidamente no leite, rapidamente nos ovos e jogar aqui no óleo. Não deixe o pãozinho parado ali, gente, senão encharca e não fica bom, tá? Ó. Como eu mostrei para vocês ali. E vamos colocando aqui. Vamos fritá-los até ficar bem douradinho. Já preparem aí um prato com papel toalha para a gente escorrer a gordura. E reservem a canela com açúcar, que é por último que a gente vai usar. Após a gente fritar aqui, a gente vai passar eles na canela com açúcar. Virei elas, ó. Agora está bem douradinha. Vou colocar para escorrer aqui, ó, no papel. E assim eu vou fazer com todos os pedacinhos dos pães. Ó, ficou bem douradinha, ó. Vamos escorrer ali. Vou fritar todos aqui. E aí já fritei todas as rabanadas agora a gente pega uma a uma e vamos passando na canela na canela com açúcar aqui e vamos acomodando numa travessa vamos passar uma a uma aqui na canela com açúcar vira aí gente que prato simples e é uma delícia esse prato agora na época do natal todo mundo adora e uma dica pra vocês se sobrar panetone pode fazer assim com o panetone também que fica uma delícia e lembrando vocês gente eu tenho uma playlist todinha só com receitas de natal tem várias sobremesas deliciosas lá que pode fazer na ceia de vocês que vai ser um sucesso é só procurar aqui no canal eu vou deixar linkada aqui em cima pra vocês tá a playlist de natal entrem lá escolham a sobremesa que vocês vão fazer tá a gente também tem carne de porco aqui na no canal pra vocês fazerem para o ano novo tá lembrando vocês já me sigam lá no instagram vão fazer parte da minha fanpage que o canal Angela de vocês também tem uma fanpage tá convido vocês participarem lá com a gente e está prontinha as nossas rabanadas olha gente que travessa linda que ficou olha fica bem crocante por fora macia por dentro com um cremezinho de leite condensado faça aí na casa de vocês que todo mundo vai adorar e lembrando quem não é inscrito no meu canal já vai aqui embaixo se inscreve e deixa aquele like pra mim e compartilha esse vídeo com os seus amigos gente e essa foi a nossa receitinha de hoje espero que vocês gostem um beijão e tchau tchau